virtualmente, deputado Carlos Pimenta, deputado doutor Paulo, deputado Mauro Tramonte, todos também compondo o quórum desta reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor João Batista Marques, chefe de gabinete da presidência do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 8.358, de 2021. Ofício do senhor Paulo Henrique Cristi da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando a essa casa que encaminha em manifestação de apoio ao projeto de lei federal, número 6.330, de 2019, que tramita no Senado Federal. Ofício do senhor Jordani Campos Machado, diretor-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, requerendo que seja propiciado e viabilizado a esse sindicato, de acordo com o estatuto desse sindicato, o conhecimento de projetos de lei que tratem de matérias de saúde, trabalho médicos e outros que forem apresentados nessa casa, a partir da data de 06.08.2021. Ofício do senhor Carlos Roberto da Silva, presidente da Câmara Municipal de Andradas, encaminhando moção aprovada por essa Câmara de apoio à criação no estado do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ofício do senhor Ilaertson Ferreira de Souza, prefeito municipal de Crucilândia, solicitando a indicação de emenda parlamentar para custeio na saúde no referido município. Ofício do presidente da CPI das furafilas da vacinação, encaminhando o relatório final, aprovado em 08.07.2021. E-mail do senhor Wilson Luiz de Oliveira, denunciando a forma pela qual a Secretaria de Estado de Saúde vem deliberando sobre o tratamento de saúde de pacientes oncológicos, dificultando e atrasando o tratamento dos pacientes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 1.289, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. Distribua a matéria ao deputado André Quintão. Então, indago se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, o deputado André Quintão. Sim, presidente. De autoria do deputado estadual Carlos Pimenta, proposição em tela, cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública. A Comissão de Constituição, aliás, no âmbito do SUS, a Resolução 41, resultante de pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, dispõe sobre diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados integrados. De acordo com a norma, toda pessoa cometida por doença que ameace a vida pode ter acesso aos cuidados paliativos, desde o diagnóstico de sua condição. A norma estabelece princípios como o de início precoce dos cuidados, promoção do alívio da dor e de outros sintomas, aceitação da evolução natural da doença e morte, respeito à autodeterminação do indivíduo. A norma também estabelece que esses cuidados deverão ser ofertados em qualquer ponto da rede de atenção à saúde. A Comissão de Justiça, ao analisar a proposição, constatou que continha o projeto de exposições inconstitucionais, pois detalhava a matéria do campo de atuação do Poder Executivo. Avaliou também que sua tramitação só seria possível se os comandos se limitassem ao estabelecimento de princípios e diretrizes para a ação governamental que propôs por meio de substitutivo número 1. Estamos de acordo com as linhas gerais adotadas na argumentação que nos antecedeu. Entretanto, consideramos que as alterações propostas no substitutivo número 1 não foram suficientes para adequar o projeto em análise à norma federal em vigor. Por essa razão, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 2 e concluímos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Em discussão, em votação. Como voto, deputado André Quintão. Com o relator. Como voto, deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu voto com o relator, o deputado André Quintão. Quero agradecer o cuidado que a comissão teve com esse projeto, que é um projeto de muita importância, um projeto essencial, porque ele vem ao encontro daquelas pessoas que precisam serem amparadas pelo Estado, principalmente no momento mais difícil, que é o momento, vamos dizer assim, terminal das suas vidas, pacientes portadores de câncer inoperável, de doenças crônicas, e muitas vezes eles ficam sem nenhuma assistência dentro de casa, muitas vezes a família não sabe nem como pode ajudá-los. Esse projeto, presidente, ele já existe em três estados da Federação Brasileira. Ele existe no Estado de São Paulo, existe no Estado do Paraná e existe no Estado de Santa Catarina. Eu procurei, eu tive o cuidado de poder pesquisar quais seriam os atendimentos que esses estados dão aos seus pacientes terminais. Eu fiquei impressionado com os números positivos e com os resultados altamente significativos. Então, Minas Gerais passa a ter, passa a ser o quarto Estado brasileiro, se ele for aprovado, se Deus quiser, a ter esse trabalho de quem sofre, os pacientes que precisam do amparo, da mão amiga, do abraço dos órgãos públicos estaduais. Muito obrigado, deputado André, pela adequação do projeto. Eu gostaria muito que esse projeto pudesse ser levado ao plenário e ser votado ainda este ano. Muito obrigado. Eu voto sim e estou com o relator. Muito obrigado. Eu também voto sim e cumprimento o deputado Carlos Pimenta pelo projeto. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto com o relator, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Está aprovado. Projeto de lei número 2428-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado repórter Rafael Martins. Autoriza o governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias, Funed, para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação de vacina contra a Covid-19. Sou relator da matéria e emito o parecer. De autoria do deputado repórter Rafael Martins, o projeto de lei 2428-2021, autoriza o governo do Estado de Minas Gerais a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias para o apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação da vacina contra a Covid-19. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número um que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Somos pela aprovação do projeto de lei número 2428-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado em discussão, perdão, em votação? Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado André Quintão? Com o relator, pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Está aprovado o projeto. Projeto de lei número 2638-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique, que cria a declaração de origem do queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha e da outras providências. Distribua a matéria para o deputado André Quintão. Indacto, se tem condições de emitir o seu parecer. Sim, sim, presidente. De autoria do deputado Carlos Henrique, projeto de lei em epígrafe, cria a declaração de origem do queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha e da outras providências. O projeto visa criar essa declaração, para tanto, enumera uma série de exigências, tais como a aquisição de siluarte pelo IMA, prévia fiscalização sanitária de todos os produtos de origem animal utilizados para a fabricação do queijo Cabacinha, desão e voluntários interessados na certificação no âmbito do programa Certifica Minas. Projeto designa ainda a superintendência da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, o PROCON, para fiscalizar e adotar as medidas necessárias, cabíveis para o fiel cumprimento desta lei. Conclusão, somos pela aprovação do projeto de lei 2638, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação, está aprovado. Projeto de lei número 2849, de 2021, em primeiro turno, de autoria do querido deputado Dalmo Ribeiro Silva, também do deputado, não menos queridos, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota, que autoriza a realização de eventos teste técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais, sociais e de entretenimento no âmbito do Estado. Distribuo a matéria ao deputado doutor Wilson Batista. Questiono se o mesmo se encontra em condições de emitir ou parecer. Pois não, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2849, de 2021, de autoria dos deputados Dalmo Ribeiro, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota. O projeto autoriza a realização de eventos testes culturais, sociais, esportivos, corporativos, técnicos, científicos e de entretenimento no âmbito do Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu, informou em seu parecer que não havia óbvices para a tramitação da proposição na sua fórmula original, por se tratar de matéria relacionada à proteção e à defesa da saúde, temática sobre a qual o Estado está autorizado a legislar por força do princípio da autonomia dos entes federativos. ressaltou que o Supremo Federal já afirmou o entendimento de que todos os entes federados têm competência para legislar e adotar providências e medidas sanitárias voltadas ao combate da pandemia do Covid-19 e seus efeitos. No entanto, apresentou o substitutivo em que propôs delimitar a realização de eventos-teste enquanto perduraram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e estabelecer que os eventos sejam realizados em ambientes controlados, com limitação de público e testagem dos participantes. por fim, também propôs que as atividades religiosas não poderiam ser incluídas entre as modalidades de eventos que servirão de teste para a retomada de atividades. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.849-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Autoriza a realização de eventos-teste culturais, sociais, esportivos, corporativos, técnicos-científicos e de entretenimento, enquanto perduraram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica autorizada a realização de eventos-teste culturais, sociais, esportivos, corporativos, técnicos-científicos e de entretenimento, enquanto o que é a perduraram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Parágrafo único. Os eventos a que se refere serão realizados em ambientes controlados com limitação de público e testagem dos participantes, que serão monitorados após o evento, nos termos do regulamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu parecia, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o relator, deputado doutor Wilson. Quero saudar a vossa excelência, que também preside esta comissão. Quero comentar o deputado André Quintão, doutor Paulo, doutor Carlos Pimenta, médicos, fazem parte desta comissão. Realmente, a propositura desta matéria é muito importante para o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. O momento é agora. E nada melhor que ter uma segurança jurídica através de uma lei editada e passada por essa comissão, que com certeza é indispensável ao seu parecer. Temos sido procurados por várias agoniações, vários institutos, várias associações, para que a gente possa, acima de tudo, apresentar esta lei com os protocolos de intenção, devidamente dentro dos estabelecimentos, número de pessoas e na retomada do desenvolvimento. Então, eu quero agradecer muito. E, com certeza, após sua aprovação, teremos a regulamentação pelo governador. Mas é um passo importante para que a gente possa retomar com os encontros científicos, de associações, artísticos, culturais, para que Minas possa também cumprir a sua grande meta do desenvolvimento. Fica aqui, em nosso nome, em nosso agradecimento, em nome também dos meus colegas, o Tiago Cota, que é também o coautor, e também do deputado Tadeu Leite, que fazem parte desse projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Cumprimento a vossa excelência, também os deputados Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, pelo projeto. Projeto de lei, número 2739-2021, turno único. Opa, está faltando um. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Projeto de lei, número 2725-2021, turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o projeto Bom Samaritano, Casa de Misericórdia, concede no município de Piranguçu, o relator da matéria. O deputado André Quintão opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Em votação. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Em votação a emenda pelo processo nominal. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Já votei pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei número 2739-2021, em turno único de autoria do deputado Carlos Soares, que declara de utilidade pública a Oncopoços, Associação de Apoio e Assistência a Pacientes Oncológicos, GAAPO, com sede no município de Poços de Caldas. Relator da matéria, deputado doutor Wilson Batista, que opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado André Quintão? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Precisamos votar a emenda em processo separado. Como vota a emenda o deputado André Quintão? Pela aprovação. Doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação e está aprovado. Votação de requerimentos. Podemos votar em bloco? Pode. Todo mundo de acordo? Tem algum que... Votação em bloco das emendas, dos requerimentos, perdão. Requerimento 8.669, 2021. Requerimento 8.678, 2021. Requerimento 8.685, 2021. Requerimento 8.821, 2021. E requerimento 8.888, 2021. Todos eles, de uma só vez, votação em bloco. Como voto, deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Estão aprovados. Votação em separado do requerimento 8.881, 2021. Em turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que sejam disponibilizados doses de imunizantes contra o Covid-19 para os trabalhadores e trabalhadoras do sistema bancário do Estado, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, contidas nos informes técnicos 29 e 31, por meio do anexo 29, conforme informe técnico 31, pauta da distribuição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid-19 e orientações técnicas relativas à continuidade da campanha nacional de vacinação contra o Covid-19. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado André Quintão. Bem, presidente, queria aqui registrar que nós recebemos do Sindicato dos Bancários, presidido pelo atuante companheiro Ramon e pela sua diretoria, uma solicitação para que Minas Gerais pudesse cumprir as orientações que já constam em informes técnicos do Ministério da Saúde, do Comitê Nacional, que orienta o Plano Nacional de Imunização, no sentido de incluir o sistema bancário como prioridade no processo de vacinação. Eu queria aqui registrar que todos nós sabemos da importância da vacina, da vacina universal, da agilização do processo de vacinação. Infelizmente, em função da irresponsabilidade do governo federal, nós não estamos ainda num estágio mais avançado como deveríamos, vidas humanas foram perdidas, a própria CPI da Covid no plano nacional, está apurando e, com certeza, tomará providências. Agora, nós sabemos também que muitos setores, desde o início da pandemia, estiveram rigorosamente em contato e continuam com o público. No caso dos bancários, por exemplo, no pagamento dos auxílios, do próprio auxílio emergencial, colocando em risco a saúde de quem trabalha, do trabalhador e trabalhadora bancária e também de quem vai ao próprio banco. E, geralmente, quem hoje não utiliza os meios digitais, eletrônicos para suas operações financeiras são exatamente aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. Então, a solicitação dos sindicatos bancários e também da federação dos trabalhadores do sistema financeiro foi exatamente no sentido dos estados e municípios cumprirem as determinações que já estão previstas no plano nacional de imunização. São outros setores que tiveram esse reconhecimento no plano nacional de imunização, conseguiram, conquistaram essa prioridade. Isso não se opõe, não se opõe de forma alguma a essa tendência de avançar na redução a cada dia das idades de pessoas a serem vacinadas. Agora, desde o início da pandemia, os bancários e bancárias estão submetidas a esse contato direto. Então, é uma solicitação muito justa. Eu concluo aqui, parabenizando esse combativo sindicato. Eu, como ex-bancário, inclusive, quero dar aqui esse testemunho na pessoa do Ramon e de toda a sua diretoria. Nós já estamos fazendo contato, já fiz contato na própria Secretaria de Estado de Saúde. O que nós estamos querendo é, simplesmente, a orientação para os municípios para que o plano nacional de imunização seja cumprido. E, para ajustar o número do informe técnico do requerimento, senhor presidente, eu apresentei que a emenda nº 1 trata-se de um ajuste sugerido pela competente assessoria aqui da Casa, só para ajustar o número do informe técnico. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado André Quintão. Votaremos o requerimento e, em separado, a emenda. Em votação, o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir em votação, o requerimento. Como voto, deputado doutor Wilson Batista. Voto pela aprovação, presidente. Voto pela aprovação. Como voto, deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta. Presidente, eu voto pela aprovação e quero também cumprimentar a palavra do André, porque essas reivindicações das pessoas que trabalham em contato direto com a população, principalmente as pessoas que estão nos bancos, na linha de frente, atendendo centenas, milhares de pacientes, de pacientes no nome de clientes, eles já tinham solicitado essa medida, essa tomada de posição, que ela pode ser tranquilamente atendida, analisada, com carinho, com cuidado, com apreço pelo governo do estado, pelo secretário de saúde. Então, André, eu acho que você foi preciso na sua fala e nós temos que fazer o possível, porque até hoje, grande parte deste pessoal, eles estão atendendo. E o número de pessoas contaminadas, dos bancários, dessa turma que trabalha na linha de frente, é muito alto. Então, eu acho que é uma medida correta, é uma posição muito bem colocada e nós temos que acatar e fazer gestões para que o governo do estado possa analisar com mais acuidade. Muito obrigado, eu voto favorável. Muito obrigado. Como voto, deputado André Quintão? Pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Votaremos agora à emenda. Como voto, deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Wilson Batista? Pela aprovação. Deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei. 2.154 de 2020, 4.815 de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, como voto, deputado Wilson Batista? Pela aprovação. Como voto, deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Paulo? Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão número 9.618 de 2021, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que seja encaminhado à Prefeitura de Choflotone o pedido de providência para que preste informações, então pedido de informações com a maior brevidade possível acerca de eventual óbice de natureza municipal à retomada das obras do Hospital Regional situado no município. em discussão, em votação, como voto, deputado André Quintão? Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Wilson Batista? Aprovação. Deputado doutor Carlos Pimenta? Pela aprovação. Deputado doutor Paulo, deputado doutor Paulo, deputado doutor Paulo, deputado doutor Está aprovado, com o meu voto positivo. Atendendo sugestão da nossa consultoria, vamos fazer a votação em bloco dos requerimentos. Lerei todos os requerimentos, se algum deputado entender, pode pedir a votação destacada de qualquer um deles. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, para que seja realizada a audiência pública para debater a saúde mental, em especial, o atendimento dos casos de urgência e emergência e internação, tendo em vista a redução do número de leitos ofertados para essa finalidade. Requerimento número 9.648, de 21. Requerimento número 9.722, de 2021. Deputada Celise Laviola, para que seja formulado voto de congratulação à Associação de Amor aos Pacientes Ocológicos de Ouro Fino e Região. Requerimento do deputado André Quintão, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde. Pedido de providências, para que sejam disponibilizadas doses de imunizantes para trabalhadoras e trabalhadores do sistema bancário do Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 9.740, de 2021. Requerimento número 9.794, de 2021. Deputado Noraldino Júnior, para que seja enviado pedido de providência à Secretaria de Estado de Saúde, para que sejam retomadas as obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Limoeiro, em Timóteo, paralisadas há cinco anos. Requerimento do deputado Bernardo Mucida, para que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informação sobre o regulamento de que trata o artigo 3º A da Lei Estadual 22.422, de 2016, que criou para o Estado a obrigação de garantir a execução de todos os exames de triagem neonatal, inclusive o teste do pezinho ampliado. É o requerimento de número 9.874, de 2021. Requerimento número 9.424, de 2021. Deputado Betão, para que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, pedido de providências para o centro de saúde Bela Vista, localizado no bairro Cazuza, atenda na totalidade todos os moradores da ocupação Vitória. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, de número 9.520, de 2021, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que, atendendo a nota técnica 467, de 2021, do Ministério da Saúde, inclua os adolescentes com comorbidades nos grupos prioritários de vacinação. Em votação, como voto, deputado doutor Wilson Batista. Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado André Quintão. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Indago as senhoras deputadas e os senhores deputados se há alguma matéria ainda a ser apresentada nesta fase. dou por recebidos requerimentos de número 9.888, de 2021, 9.870, de 2021, ambos do deputado Arlen Santiago. Não havendo quem se manifesta. Presidente, eu gostaria só de fazer um comentário aqui a respeito dos requerimentos e de alguns projetos de leis, algumas leis aprovadas aqui na Assembleia, que vem do trabalho aqui da Comissão de Saúde, mas muitas vezes essas leis, elas acabam não sendo regulamentadas e acabam não tendo quase que efeito nenhum prático. Eu vou te dizer aqui alguns, por exemplo, a partir hoje desse projeto de lei do deputado Carlos Pimenta aqui, criando o Programa Estadual de Cuidados Paliativos, um excelente projeto. Eu acho que isso aí deve ter um impacto muito grande, porque hoje não existe uma política específica voltada para os cuidados paliativos de pacientes com doenças malignas e que já perderam a oportunidade de cura. E esses pacientes ficam, hoje, não se sabe onde eles fazem esses cuidados paliativos, se são nas unidades oncológicas, nos UNACOMs ou nos Centros de Alta Complexidade de Oncologia no CACOM, ou se é no hospital da sua cidade. Então, o hospital, às vezes, não quer cuidar desse paciente, porque é um paciente que tem uma doença oncológica. E os hospitais oncológicos não querem cuidar também do paciente, porque dizem que já não tem nenhuma proposta de tratamento para esses pacientes. Enfim, esses pacientes têm, hoje, uma dificuldade imensa de fazer um cuidado, de ter uma qualidade de vida no final da sua doença. Então, é uma lei extremamente importante, mas que a gente já começa a ter alguma preocupação de que isso não vai ter um efeito prático. Assim como teve outras leis importantíssimas, nós aprovamos aqui, que é a lei, por exemplo, da prevenção do câncer de mama através das unidades móveis de mamografia, que no passado tinha 10, 11 unidades móveis que percorriam todo o Estado fazendo mamografia naqueles vazios assistenciais, onde o paciente tinha que, para fazer uma mamografia, viajava 200, 300 quilômetros para fazer um exame de mamografia. Nessa época, essas carretas faziam as mamografias dentro do seu município, naqueles municípios menores aí, que não tem quase nenhuma assistência. Mas, infelizmente, esse projeto, que era um projeto estruturador da prevenção do câncer em Minas Gerais, foi retirado. E hoje não tem nenhuma unidade móvel mais percorrendo o Estado. Você vê, isso é uma lei de prevenção do câncer aqui no Estado de Minas Gerais. A lei tinha sido regulamentada e, enfim, hoje não está valendo de mais nada. Temos uma outra lei também, que é a lei da criação dos centros especializados em diagnóstico oncológico, que é a lei das biópsias, para os pacientes terem um acesso mais rápido, mais oportuno a uma biópsia. Essa lei também já foi sancionada aqui em Minas Gerais, foi uma lei de autoria nossa aqui da Comissão de Saúde. E, infelizmente, hoje nós não temos nenhum centro ainda habilitado para fazer as biópsias. E a gente sabe que o gargalo hoje do tratamento do câncer, do diagnóstico, da cura do câncer, passa pelo diagnóstico antecipado. Então, a gente ainda não está conseguindo antecipar o diagnóstico e vamos criar um projeto de lei para tratar paliativamente, é claro, porque hoje nós não estamos dando oportunidade às pessoas de tratarem o câncer na fase inicial. Então, teve uma série de ideias importantíssimas aqui da Comissão de Saúde e que já se tornaram leis, mas que, infelizmente, não foram regulamentadas. E temos também, por fim, aqui uma outra lei, que é a lei da transparência dos hospitais. A gente vê aí, quando se faz uma obra federal, uma obra estadual, tem uma placa ali dizendo o investimento que está sendo feito para aquela obra. Nos hospitais, os hospitais recebem recursos importantíssimos do governo do Estado, do município, do governo federal, de emendas parlamentares, e nenhum hospital coloca ali o investimento que está sendo recebido. E quando o paciente precisa de fazer um exame, de fazer um procedimento, de fazer um tratamento, ele chega no hospital, o hospital não, nós não podemos internar porque o equipamento está quebrado, o hospital não tem recurso, não tem dinheiro, não pode recuperar o equipamento aqui, então, infelizmente, eu não vou poder cuidar do paciente. E é isso que os pacientes vivenciam. Quando precisa de um atendimento, precisa de um procedimento, precisa de um exame, não tem disponível. E os recursos regularmente chegam, e assim, recursos volumosos. Então, eu acho que nós temos também que cobrar uma prestação de conta, uma transparência dos hospitais filantrópicos, dos hospitais hoje que recebem recursos públicos. E uma forma disso ser, pelo menos, minimamente transparente, é que os hospitais coloquem, visivelmente, ali na entrada do hospital, uma placa informando o recurso que está recebendo a cada semestre. Essa é uma lei também, que nossa, da Comissão de Saúde, já foi sancionada, e, infelizmente, não foi nada regulamentado. Nenhuma instituição hoje presta conta dos recursos que recebe. Então, nós já fizemos aqui também inúmeros requerimentos, cobrando a regulamentação dessa lei, há anos, e, até hoje, não temos nenhuma resposta da Secretaria de Governo e da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado, deputado doutor Wilson, faço coro a sua fala e a importância da regulamentação e da colocação em prática dessas leis. Conte com a nossa solidariedade. Presidente, eu peço a palavra, se possível. Com a palavra, deputado doutor Carlos Pimenta. Presidente, primeiro, eu quero agradecer a participação de todos aí na votação dos projetos, projetos importantes. Eu quero também concordar em gênero, número e grau com a palavra do doutor Wilson, porque, muitas vezes, a gente promove discussões, apresenta projetos importantes aqui na casa, e estes projetos, muitas vezes, eles caem no esquecimento. Eu queria um pouquinho de paciência do senhor, que eu vou tratar de três assuntos. O primeiro dele é com relação à palavra do doutor Wilson. Esse projeto que nós votamos aí na Assembleia, o projeto de cuidados coliativos, já tive a oportunidade de falar um pouquinho, ele é muito importante, presidente, porque imagina aquelas famílias que têm um paciente com a doença crônica, doença terminal, pacientes que estão acamados, pacientes que precisam de cuidados mínimos, muitas vezes, para poder movimentar o paciente na cama, fazer aí tratamento dessas escaras, essas feridas que dão. O paciente, na fase terminal do câncer, ele tem dores violentas, ele sente muita dor, ele sofre muito, e às vezes precisa de medicamentos constantes, de uma morfina, até mesmo de analgésico mais possante, e não tem a quem recorrer. Vai para o hospital, o hospital não quer internar esses pacientes. Vai para o posto de saúde, o posto de saúde não pode fazer nada. E nós temos instituições, em Minas Gerais todas, que são instituições preparadas para atender esses pacientes, e que podem perfeitamente serem credenciadas pelo governo do Estado. Aqui em Montes Claros, nós temos a Associação Presente, também construída, cuidada pela doutora Priscila, que é uma oncologista, e os pacientes, na fase terminal, elas recebem esse carinho da Associação Presente, muitas vezes sem ganhar nada do governo do Estado, nada do SUS, e não tem direito sequer a um credenciamento. Então, eu acho que isso aí merece um debate maior, e eu quero depois propor um debate desse projeto aí na Assembleia, na nossa Comissão de Saúde, convidar a doutora Priscila. Aí em Belo Horizonte, nós temos várias instituições que atendem esses pacientes, que dão carinho a esses pacientes, que dão conforto a esses pacientes. É possível sim, doutor Wilson. Eu acho que basta que a gente possa querer, basta que o Estado tenha essa vontade de poder fazer alguma coisa, e eu quero propor, desde já, presidente, e vou apresentar o requerimento, um debate sobre pacientes em fase terminal, cuidados paliativos, que podem ser acolhidos por todos nós, pelos médicos, pelas pessoas que não são médicas, pelos mineiros, e principalmente pelo governo de Minas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, eu gostaria também de insistir com o senhor para que a gente possa convidar o secretário Flávio Bachelet para ir na Comissão de Saúde para a gente fazer um outro debate. Nós estamos aí vivendo um momento muito crítico da pandemia. A grande maioria do povo brasileiro, do povo mineiro, acha que a gente já está acabando a pandemia e não está. O Rio de Janeiro agora é testemunha, já está vivendo nessa onda aí da variante Delta, com o esgotamento dos leitos, com o esgotamento dos CTIs. Agora foram credenciados 260 CTIs para o Rio de Janeiro em forma emergencial. E isso vai chegar aqui em Minas Gerais. Hoje eu tive a informação de que está surgindo uma variante extremamente perigosa do coronavírus nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tinha caído o número de infecção para menos de 10 mil por dia está batendo a casa dos 120 mil por dia. As mortes estão aumentando. E nós estamos vivendo num mundo globalizado. E tudo isso vai chegar no Brasil. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo. Nós precisamos saber do secretário, meu caro João Vitor, qual é a posição de Minas para a terceira dose da vacina Coronavac para idosos. Isso já está sendo discutido lá na Fiesp, está sendo discutido na USP, está sendo discutido no Instituto Butantan, lá no Fiocruz. E nós queremos saber se Minas Gerais está à frente dessa discussão, porque nós vamos precisar dessa terceira dose. Não é aquela dose que a gente previa que vai acontecer todo ano, não. É uma dose já de reforço, já incluído nessa dose de reforço, a segurança, o cuidado também da variante Delta. Então, nós estamos vendo ainda todo mundo de braço cruzado. Eu estou preocupado, porque não é possível. Lá no Rio de Janeiro nós estamos vivendo essa terceira onda lá. Hoje, a variante Delta está circulando livremente no estado do Rio de Janeiro. O estado já admitiu, Minas Gerais já admitiu que a contaminação coletiva já está acontecendo em Minas pela variante Delta. E qual é a providência que nós estamos tomando? Então, nós queremos saber, secretário, Minas está tomando os seus devidos cuidados contra essa terceira onda, que já está acontecendo no Rio de Janeiro, que já está acontecendo nos Estados Unidos gravemente, na Europa também. Parece que Minas é uma ilha. Parece que Minas é Fernanda de Noronha, que ninguém entra, ninguém sai. Não é assim. A nossa fronteira com o estado do Rio de Janeiro é muito ampla. São milhares de pessoas que passam essa fronteira todos os dias. E isso vai acontecer frontalmente aqui em Minas Gerais. Então, eu pediria à vossa excelência, presidente, que esses dois fatos pudessem acontecer o mais rapidamente possível. Primeiro, que nós possamos convidar o secretário para vir à Minas Gerais na Comissão de Saúde e saber quais as providências que nós estamos tomando contra a variante Delta e se a terceira dose da vacina Coronavac já está na mira da Secretaria de Estado de Saúde, porque nós vamos precisar, sim, principalmente para os idosos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Carlos Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.